Tentei evitar Eu tenho esse direito Como assim? Aprender os bens Olha, eu tenho poucas certezas nessa vida, mas uma coisa é fato Lágrima não combina com você Imagina se eu perco tudo Você já parou pra pensar que as mudanças tem um lado positivo? São perdas e ganhos Você tem o seu trabalho, a força do seu trabalho, o seu talento Essas coisas vão com você pra sempre Aproveita essa tensão e joga no seu trabalho pra você produzir mais, fotografar mais Cara, como você tem um olhar otimista assim na vida Eu gosto muito disso, sabia? Eu sempre acho que tudo vai dar certo Eu vou ter que buscar o Ivan na casa de um amigo, tá? Podia ficar aqui segurando sua mão até você dormir Eu combinei de pegar o meu filho Não esquece que o meu pensamento tá com você sempre Eu tô do seu lado Tá bom Não esquece, não Nem acredito que no meio dessa tempestade Me aparece essa campanha nova Cadê a Clara pra apontar essa novidade pra ela? A Clara vai chegar atrasada porque ela foi ao médico com o marido O Ivan tá feliz vendo a gente numa boa? Eu não me vejo separado de você, Clara Também a gente já tá junto há tanto tempo, né, Cadu? Tá vendo como eu ainda posso te surpreender? Um simples recomeço Não, não, filhão, filhão, deixa isso aí Ao risco de quebrar Praticamente uma jóia Eu ainda tô terminando de pagar uma Aliás, falando isso, amor, você já mostrou pra ela a aliança? Não tive oportunidade ainda Ganhei, linda, né? A gente tá apostando de novo no amor Parabéns, muito bom gosto Você não vai acreditar o seu pai Tô acreditando Marina Pai Poxa Meu amor, meu amor, meu amor Você me contou Você já falou da Clara pro seu pai? Por quê? Tem alguma coisa contra? Não, você demorou meses pra contar da gente pra ele E de repente a Clara nem foi efetivada Ainda não se lembra Você não sabe, Cadu Pode ser que a Marina perca a casa dela por causa das confusões do pai A Marina tá precisando de apoio E eu Também tô precisando de apoio Eu tenho prioridade Entendeu? Claro que tem Por isso eu tô aqui E se o senhor for menos rebelde Se cuidar mais Me ouvir mais Aí eu te prometo o céu Você pode ter certeza Que se eu perder tudo Se eu chegar nesse ponto Esse pequeno paraíso onde você vive Vai ser a última coisa que eu vou perder Eu adorei tudo, viu? A comida, a surpresa, o carinho Você sabe que eu faço qualquer coisa pra te ver feliz, hein? Vã Vamos subir? Desculpa A última coisa que eu quero nessa vida é te magoar Você é uma mulher maravilhosa Quero pra você todo o bem nesse mundo Mas você sabe que meu coração é de outra pessoa Até quando, Marina? Você vai insistir nisso? Dera eu pudesse riscar a Clara da minha vida Mais forte do que eu E tá acabando com você Que fragilidade é essa, Marina? Você nunca foi assim Meu medo É que você perca o brilho e se apague pra sempre Marina, aconteceu alguma coisa? Aconteceu nada, eu tô com saudade só Ai, desculpa Eu ando sobressaltada, menina Deus, vai ser difícil ficar em paz até Tem uma definição sobre o estado de saúde do Cadu Eu entendo Olha, tá entrando aqui Depois a gente se fala, tá? Você cuida Você ficou chateada por causa de ontem, né? Vamos conversar Vamos entender Imagina, Marina Eu adorei, achei ótima a conversa que a gente teve ontem Foi muito esclarecedora pra mim Inclusive, a partir de agora eu vou começar a me comportar como uma funcionária Apenas Que é o que eu sou pra você Obrigada Ah, Flavinha, eu não posso dar falsas esperanças pra Vanessa, né? Sem querer te desanimar, Marina, mas muito difícil a Clara deixar o Cadu num momento desse Cabe mais um aí? Não, 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 não Tá todo mundo esperando a gente Não vai lembrar que a gente não tá lá, amor Cadu, vai Ai, Cadu Cadu Cadu? Cadu, fala comigo Tá tudo bem? Calma, calma O que que você tá? Você tá respirando? Você tem certeza que tá tudo bem? Para Eita aqui Vou ligar pra doutora Silvia Não, não, não precisa Precisa, ela falou que isso é normal Ela falou que eu não podia fazer esforço Tá melhor Tá melhor assim Tô, calma Calma, você não tem que ficar pensando em transplante Até porque a médica falou que isso seria em última instância Cadu, não tá nada bem Isso tá acabando comigo Natural, você gosta muito dele Eu não tô brincando com você Tudo que a gente viveu até aqui foi de verdade Foi muito importante pra mim Não tô te cobrando nada Quero que você entenda os meus motivos, sabe? Eu não posso abandonar o Cadu Eu sei Te admiro e te apoio Sabe por quê? Eu quero te ver em paz Pra mim, amor e posse não combinam Mais um dia triste É que toda mudança tem um preço, né Ju? Eu ensaiei 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 Achei que era a pessoa mais corajosa do mundo E morri na praia Como assim? O que você tá falando? Do meu fracasso Da minha derrota Pessoal Da minha covardia Tá falando daquela fotógrafa? Também Mas eu tô falando principalmente de mim Sabe? Eu não tive força pra... Pra me entender Agora eu... Eu sou um bonde de dúvida De culpa De medo Se eu posso bancar o Jairo na minha vida Você não pode bancar o seu amor por uma mulher Mas não é simples assim Você tirou o Nando da sua vida Mas eu não posso tirar o Cadu Porque eu amo o Cadu Eu passei muito tempo achando que eu amava o Nando E não era amor Era costume Nenhum jeito de você resolver isso, Clara É tirando a prova Fica com aquela fotógrafa Experimenta Cadu? Cadu? O que você tá sentindo? Não tá conseguindo respirar? Cadu? Cadu? Calma, Clara Você não tem que pensar em trabalho agora Tá? A gente se vira aqui Tá tranquilo Vai dar tudo certo Qualquer coisa liga, beijo Cadu foi pra emergência de novo Ai, tadinha da Clara Ela tava tão nervosa A voz dela só de ouvir chegou me dar uma aflição Acho que eu vou lá Pelo amor de Deus, Marina Qual a parte da frase O Cadu não gosta de você Você não entendeu ainda? Dessa vez eu vou pela Clara, tá? Ela precisa de amparo Você acha o que? A Clara pode não gostar também Lá só deve ter parente, família Eles vão estranhar a presença de um estranho Eu sou a melhor amiga da Clara E às vezes a melhor amiga é melhor do que parente Não, eu vou lá Eu não vou te ouvir dessa vez Mas Marina, e as fotos de hoje, o ensaio é super importante Pelo amor de Deus, a gente precisa desse dinheiro, Marina A Clara precisa de mim Como é que você tá? Você tá precisando de alguma coisa? Não deixa o Cadu te ver, não Ele não vai gostar Não, pode deixar eu ser Quero ser inconveniente Não quero te trazer qualquer problema Tô... Tô com... Tô com muito medo do que pode acontecer dessa vez Tô com muito medo Por isso que eu vim te dar um apoio Só que a visita tem que ser rápida pra não te atrapalhar, né? Você não atrapalha nunca Fica Eu já tô com o resultado da ergospirometria Infelizmente, o resultado não foi bom Você não tá respondendo bem aos medicamentos E vem piorando consideravelmente desde a primeira internação Por essas razões, nós vamos ter que recorrer ao transplante Você sabe que eu nunca te obriguei a trabalhar Ele essa semana Ele não me retorna Ele vai retornar Eu só vim te lembrar que tem mulheres grávidas esperando por você, Marina Ai, não aguento quando você se faz de super responsável Eu não me faço, eu sou Ah, você vai falar de novo da nossa realidade atual Eu vou, eu vou falar de novo da nossa realidade atual Porque quem sabe assim você não acorda, né? Eu acho que você que não entendeu que o seu tempo acabou Achei o amor da minha vida E finalmente eu tô feliz Porque eu tô sentindo uma coisa que eu nunca senti Nem por você e nem por ninguém É porque eu tô amando Mas amando tanto De um jeito que eu nunca amei Invejosa Você tem inveja de eu ter achado outra pessoa Você nunca conseguiu amar ninguém Nunca conseguiu me tirar dessa sua cabecinha, Vanessinha Cala a boca! Eu não tenho inveja do seu amor, Marina Eu não quero ser amada desse jeito Mas eu quero um amor que me faça feliz Esse amor que você sente pela Clara Te faz sofrer Você é amargurada Porque não pode ter a Clara como você gostaria Porque tem que dividir ela com o marido dela Não me venha falar de felicidade Você não é feliz Esses dias antes do transplante foram muito difíceis pra mim Ai, menina, foi um entra e sai de hospitais, laboratórios Pra exames que não acabavam mais Agora a gente tá em casa Esperando encontrarem o doador Eu penso muito em você, Marina Eu queria que você estivesse aqui, perto de mim Pra me ajudar a segurar essa barra Eu só não te peço pra vir até aqui Porque tá um entra e sai de parente na minha casa Eu não quero que eles vejam na sua presença Uma ameaça pro meu casamento, sabe? Não agora Porque a novidade eu me comunico por e-mail Já que não tá dando pra falar sempre no celular, tá? Beijo Quer dizer que você não sente saudade do estúdio? Morro De saudade Mas agora eu preciso ficar aqui Eu não tenho alternativa Eu faço tanta falta, sabia? E você também E o Cadu, como é que tá aí? Ele tá na fila do transplante, né? Não sabe como é duro pra mim ver o Cadu nesse estado, Marina O Cadu não tem força nem pra pentear o cabelo, entendeu? Você não merece sofrer tanto assim, cara Gente, quanto tempo vai demorar pra surgir esse doador? A gente não sabe, não tem como prever, sabe? Eu preciso ser forte até o fim do lado do Cadu, entendeu? Eu sei A Silvia Oi, oi doutora Silvia, tudo bem? Tá, Cadu, tô aqui sim O quê? Não acredito Encontraram o doador A Clara acabou de me mandar uma mensagem, parece que acharam o doador Deixa eu te explicar uma coisa Mudanças em cima da hora geram custos Custo é dinheiro Não temos É, cancela Diz que é uma emergência É caso de família Um parente meu vai fazer um transplante de coração, só isso Como é que você tá indo, viu? Mais rápido que eu pude Só vou ficar tranquila quando eu vou o Cadu sair daquela sala de cirurgia Deixa eu ficar aqui com você do seu lado até tudo isso terminar Não, não quero atrapalhar a sua vida, não quero atrapalhar a seu trabalho Meu pensamento tá aqui com você, eu até desmarquei o ensaio Meu coração tá aqui também Deu tudo certo, gente A cirurgia foi um sucesso Vou te agradecer pro resto da minha vida O tempo que o Cadu vai ter que ficar aqui ainda Tudo correr bem, ele vai ficar mais uns 4 dias no CTI E mais uns 5 dias no quarto Ah, é muito tempo, quero levar meu marido pra casa agora Acho que já podemos respirar todos um pouco mais aliviados Podemos ir embora todos, né? Quer carona? Não, obrigada, eu tô de carro, hein? Ah, então vamos vir a ser juntos todos Eu vou ficar um pouco mais com a Clara A Clara, ela vai precisar ficar só pra descansar Ela tá muito cansada E aqui também vai ficar difícil Porque só uma pessoa pode entrar no CTI Entendi Você tinha que ter me consultado Passou por cima de mim numa irresponsabilidade total Você devia me agradecer Vanessa, você é minha assistente Eu mandei cancelar o ensaio Você devia ter feito isso e ponto Você passou por cima de mim e botou em jogo o meu nome Você sabe que a coisa mais importante da vida pra mim é o meu trabalho Você acha que é fácil? Que é só colocar uma câmera na mão de qualquer um e sair fotografando? Se você tivesse um pinguim de humildade Ia perceber que as fotos que a Flavinha fez ficaram um espetáculo Você correu um risco muito alto me desobedecendo, né? Ciúmes da Clara de novo? Então entende uma coisa de uma vez por todas Você não vai me afastar da Clara Eu me afasto de você, mas não me afasto dela Cadê a Marina? Marina ficou no estúdio só trabalhando Quando ela vem aqui ela perde muito tempo de papo infurado com você Você gosta de ser sempre tão desagradável comigo? Porque você me irrita, Clara, com essa carinha de santa Acho que você sabe muito bem tudo que a Marina sente por você E você se aproveita disso pra inflar o seu próprio ego Se você se preocupasse com ela tanto quanto eu me preocupo Não seria tão liviano Marina sabe do meu sentimento por ela porque ela não é nenhuma criança E o que a gente tem ou deixa de ter, Vanessa, não é da sua conta Como que deu tudo certo com o transplante, né? Claro que esse primeiro momento é mais delicado por causa da recuperação Mas, ai, pior já passou Daqui a pouco eu ligo pra Clara pra saber como é que ele tá Clara faz falta aqui no estúdio, né? Ai, faz Nossa Ela não pode abandonar o barco agora, né? Ainda mais que ele tá precisando desse carinho especial Vou deixar, filha Eu sei que eu tô muito bem protegido por você Eu tava passando por aqui, imagina se não ia parar pra te dar um beijo Desde bem, já tava ansiosa pensando em quando eu te ver de novo Por que você não atende celular? Não dá, o Cadu tá sempre por perto Eu não quero que ele se aborreça, Marina Entendi E você desistiu do estúdio, então? Claro que não, boba Trabalhar aqui é uma delícia Mas eu amo o meu trabalho lá no estúdio Eu amo estar com você Cara, não fala assim que daqui a pouco eu abandono tudo lá e venho aqui te dar uma força Não ia ser nada mal É, não ia Não tô pra saudade Vamos Vamos matar um pouco a saudade? Toma um café comigo, sim Clara Agora que tudo isso passou Você ficou comigo por amor ou por pena? Você não precisa da minha pena Você precisa do meu amor, do meu carinho E isso eu te dou de sobra E outra coisa, quem disse que tudo isso passou? Dá aula, tá aí uma coisa nova na minha carreira Posso servir um cappuccino especial pros artistas ilustres? Só que eu vou ter que tomar lá dentro, que hoje é dia das entrevistas Beijar Quer dizer que a partir da semana que vem a senhora vai estar sempre por aqui? É, já que a senhorita não apareceu mais no estúdio, dei um jeito de ficar perto pra você não me esquecer Ou será que você já me esqueceu? É impossível te esquecer Quer ser minha luna? Aluna e monitora Assim você não arranja nenhuma desculpa pra fugir de mim Marina, Marina, você não desiste de mim mesmo, né? Não Também não vou deixar que você desista de mim Ainda não te mostrei como pode ser boa E o Cadu, como é que tá? Melhorando Eu queria fazer uma visita, mas acho que ele vai se incomodar com a minha presença, né? Ai Marina, pra ser sincera, acho que vai sim Tem que abrir a cabeça do maridão, tem que mostrar que ele não é seu dono Doida, você é adoravelmente doida, de pedra Caramba, tive que vir aqui pra casa da minha irmã pra falar com você Sem um dia tão triste com essa sua indiferença súbita Que indiferença, Marina? Eu só disse pra você que esse é um período muito difícil Cadu tá precisando muito da minha atenção Eu entendo Eu só posso te dar metade de mim, né Marina? Tá bom, eu aceito essa metade Qualquer pedacinho seu eu já fico feliz Só por favor, não esquece de mim Não me abandona nem por um dia, nem por um minuto, nem por um segundo Nunca Preciso desligar agora que eu tenho que voltar pra casa, tá? Um beijo imenso Beijo pra você também Beijo, 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 beijo Tchau Pelo que eu ouvi, você tava falando com aquela fotógrafa? Tava, mãe, tava falando com ela sim Ai, meu Deus do céu Eu já desconfiava disso, mas eu não queria acreditar Desculpa, eu já pensei em conversar com você sobre o que tá acontecendo muitas vezes Mas eu não tive oportunidade Então me fala Você tá tendo uma relação com essa moça? Não, não, mãe, não Não tem relação Não aconteceu nada até agora Nada? Tenta aqui, filha Eu sou sua mãe Eu nunca proibi você de falar assunto nenhum comigo Eu sei Quando você conheceu o Cadu, se apaixonou por ele, casou, engravidou Eu achei que ali tava implícita a sua preferência sexual E tava Você deixou de ser hétero pra ser homossexual Eu não sou nem uma coisa, nem outra coisa Talvez eu... eu seja as duas coisas Bissexual Acho que sim Acha? Eu nunca tive uma experiência homossexual Nunca foi pra cama com ela Não, nem nunca Nem com ela, nem com qualquer outra mulher Filho, o que que você sente? Me diz, o que que você sente? Eu amo os dois, mãe Eu não quero só um Eu quero os dois Sabe, quando eu tô com um eu sinto a falta do outro Eu tô dividida entre duas pessoas que eu amo Sabe, eu sinto pelas duas pessoas o mesmo desejo Eu nunca vivi o outro lado da minha sexualidade Então, por enquanto eu amo os dois